Que você neste Natal possa realmente celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Que Deus vos dê, senhores, descanso divinal. Oh, recordai que Cristo nasceu no Natal. Da força do inimigo salvou-nos do mal. Oh, novas de conforto e paz. Oh, novas de conforto e paz. Um anjo aqui desceu do céu pra uns pastores. As novas ele deu, de quem Belém nascerá. Jesus, eterno Deus. Conforto e de amor e paz. É o Luciano! Cantai alegremente. É vindo um salvador. Nascido de uma virgem. Jesus, o libertador. Daqueles que aceitarem. Será o Redentor. Oh, novas de conforto e paz. Oh, novas de conforto e paz. Oh, novas de conforto e paz. Vocês, conforto e paz, vai. Conforto e paz. Quero ouvir vocês. Oh, na 93. Conforto e paz. Um feliz Natal pra você. Conforto e paz. É o especial da 93. Conforto e paz. Natal é isso, é alegria. Boa noite. Boa noite.